Falar sobre o setembro amarelo é falarmos sobre sofrimento psíquico, falar sobre depressão, falar sobre suicídio. E setembro amarelo está terminando, mas esse tema ele precisa ir muito além, né? Porque se a gente vai olhar as estatísticas hoje, nós observamos que 97% do número de casos de suicídio estão relacionados aos transtornos mentais, né? Isso significa também dizer, uma pesquisa muito recente diz que a cada duas pessoas, uma vai desenvolver algum tipo de transtorno. Então, eu até costumo dizer, né? Se não for você, então vai ser eu. Então, é um tema realmente relevante que vale a pena a gente trazer. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações sobre números, né? E quando a gente fala sobre números, vale ressaltar que não são estatísticas, são vidas. Estamos falando sobre vidas. Apesar de ser um assunto tão delicado, né? Falar sobre o suicídio, por que trazer isso a conhecimento público se torna algo propício? Hoje, a gente observa principalmente um número muito grande entre jovens e adolescentes, né? Transtornos agora que começaram a se apresentar. Muitas vezes, a gente está vivendo isso em casa e as famílias, os pais, os amigos não estão percebendo. Então, falar sobre suicídio hoje é principalmente olhar para as pessoas que estão mais próximas de nós, né? Tendo em vista esse número cada vez mais alarmante. Após pandemia, por exemplo, a gente observa que houve um aumento de 11%, né? Sem falar nos casos de divórcio, famílias, empregos, né? Toda uma questão aí social que vem assolando as grandes famílias. Então, esse é um tema que está presente em muitas famílias e muitas vezes ao nosso lado. A gente sabe que hoje as redes sociais, ela nos possibilita ficar isolado. E o quanto isso pode trazer de prejuízo? As redes sociais, ela vem, eu costumo dizer, assim, que existem dois meios, né? Até que a gente consiga encontrar um equilíbrio em tudo isso, aprendendo a nos administrar, administrar no tempo, a cuidar dos nossos filhos. Existe essa falta, muitas vezes, de atenção que nós, como pais, até colocamos os nossos filhos nas redes sociais para podermos ter um pouco dessa, vamos dizer assim, desse descanso, muitas vezes. Então, é estarmos atentos, principalmente com os nossos filhos, porque hoje a gente vai falar sobre as massas. Existem uma grande influência e, se nós não estivermos atentos, muitas vezes as redes sociais vão falar muito mais alto do que nós, pais, do que nós dentro da sociedade, principalmente nas nossas famílias.